E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Eurotruque então. Pessoal eu tô parado num posto, eu acabei de acordar aqui no jogo né, eu parei aqui pra dormir porque eu já tô chegando perto da balsa e eu queria dormir antes de pegar a balsa ali porque a balsa também não faz diferença, quando é um caminho muito longo da balsa assim, quando eu vou ficar muito tempo na balsa aí eu deixo pra dormir dentro dela, porque daí eu, o tempo que eu fico viajando eu já aproveito e durmo dentro dela mas como é um rapidinho ali pra atravessar a balsa aí eu, tanto faz se eu dormir antes ou dormir dentro dela né é um, quase nem considero o que se passa dentro dela, que é bem rapidinho Então eu já parei aqui pra dormir antes de chegar lá né, no porto Pessoal, eu tô carregado hoje de iate, olha aí ó, a nossa carga de hoje galera Ai que barca Aí aí Então hoje a gente tá carregado de iate, essa carga ela pesa 6 toneladas Eu tô indo lá para Uppsala E daqui, daqui aonde eu tô né, até lá ainda faltam 994 Mas eram 1400 e alguma coisa E agora falta 994 Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde que é Fica na Escandinávia galera, a minha entrega Ó, eu saí aqui de Dusseldorf Não, na verdade eu saí de Duisburg Saí daqui ó Aí eu andei e tal, tal, tal Daí eu tô parado aqui Aí ó, aqui já é o porto E aí eu vou andar mais isso aqui ó Até chegar na entrega A entrega é bem aqui em cima aqui ó galera Eu já até vim já pra essa cidade aqui E agora eu tô indo de novo Ela fica no DLC, então é uma área onde o pessoal gosta bastante que eu jogo O DLC tem umas partes do mapa que ficou bem legal Algumas não né Praticamente o DLC inteiro ficou bom Então vamos lá né galera Vamos andar aí, senão a mãe não chega Dá uma resinha aqui no Scania Beleza Ouia, subi na mureta Nossa, olha lá, quase que não passa Mesmo eu subindo na muretinha ali Quase que eu bato galera no canto ali Ainda bem que tem a muretinha Daí balançou tudo a cabine Daí eu vi que eu subi na muretinha Se eu não tivesse isso Se eu não tivesse subido ali né Aí ia bater no canto lá E vamos sair aqui pra rodovia né Movimentado ali Vai carro Aí vamos que vamos galera Vou trocar até picho Uia, quase que eu bato no cara Nossa, mas ele freou de uma vez Não sei porque galera Ainda bem que eu Ainda bem que eu ainda consegui ver Tava em cima que eu tava olhando pro retrovisor Pra ver se dava pra mim trocar de pista E eu fiquei olhando pro retrovisor A hora que eu olhei pra frente Eu vi que ele freou E eu já tava em cima Ainda bem que ainda deu pra tirar Então já ia tá Tá fincado no carro lá atrás E deixa eu ver aqui Os comentários né Do último vídeo aqui Pra ver se tem alguém Com alguma dúvida Opa Olha só É só eu pegar o celular na mão Já começa a fazer cagada Nem vai Aí o celular vai dirigindo Não dá certo né galera Ou um ou outra Trocar de pista aqui novamente Ali na frente Já tem um desviozinho E tem que ficar na pista do meio Vou cortar aqui pra pista da direita Né galera Aí Vixe meu Meu celular tá demorando Pra carregar o YouTube agora Deixa eu fechar aí E abrir de novo aqui no celular Ih eu tô quase a 120 Deixa eu parar de acelerar Deixa eu voltar pra outra pista aqui também né Ih Quer ver que não vai querer carregar o YouTube Não vai dar pra me ver os comentários Que desbosta hein Trocar de pista aqui novamente Opa aqui tem um radar Radar 90 por hora Vamos reduzir pra nós não levar multa Aí ó Agora vamos voltar a acelerar Passar aqui pra pista da esquerda De novo Vou começar a ficar só na pista da esquerda Porque é tanto desvio que tem ali Que toda hora tem que ficar trocando de pista E fica ruim Começar a ficar só na pista aqui do meio né Que daí Eu preciso ficar trocando Aqui na frente já tem um trevo já Vou começar a segurar no freio do motor O caminhão tá andando pra caramba galera A carga é levinha Aí quase não Não sente o peso da carga Ele tá andando bem Aqui eu já vou ter que trocar de pista de novo Aê É galera O YouTube não vai abrir não hein Pelo que eu tinha que ver os comentários do último vídeo Pra ver As perguntas que o povo fez e tal Mas vai ter que ficar pro próximo vídeo então galera Então pra quem comentou aí no último vídeo Tinha alguma dúvida e tal Pra mim responder nesse vídeo aqui Não vai ter jeito Meu Meu celular não tá querendo abrir o YouTube E aí não tem jeito Então fica pro próximo vídeo Pra quem tinha alguma dúvida e tal Comente nesse vídeo aqui Que daí no próximo que eu gravar Daí eu leio E aí eu Respondo no próximo vídeo Beleza galera Tamo chegando aqui na balsa já Quase chegando A ponte aqui galera Vai lá embaixo Vai pro outro lado Eu vou ficar olhando muito pros lados aqui Que tem que olhar pra frente Não é bate E o sinaleiro Vou esperar abrir E aí Vai que vai O scanner já tá com quase 5 mil km rodados galera Se não me engano Esse aqui deve ser o terceiro vídeo dele Mais ou menos Tá com uns 5 mil km rodados Aqui na frente já tem outro sinal Sinaleiro né Ah não Na verdade nem é sinaleiro É só um Cruzamento normal Beleza Viro aqui pra esquerda Pra não ir pra balsa Atravessar o O rio ali O mar Sei lá o que que é Deixa eu ir meio devagar Que aqui o limite é 50 por hora Não pode correr muito aqui não Pegar aqui pra direita de novo Ah galera Uma coisa que eu tenho que comentar com vocês Eu tava até esquecendo já Eu tava conversando esses dias com Um colega meu aí Que joga o truque e tudo Tava comentando com ele Que eu acho que O American Truck já deve até tá Quase pronto aí pra lançar Porque assim Galera Eles tão soltando até que bastante Foto do jogo no Facebook E assim Eles não faziam isso De uma hora pra outra Eles começaram a soltar algumas fotos aí Direto Estão colocando algumas fotos do American Truck E pelo que a gente dá pra ver assim Dá pra ver que o jogo assim Não tem mais o que fazer praticamente É só Eles devem tá só fazendo os testes Pra ver se não tem algum bug e tal Porque O jogo já tá Praticamente perfeito Já Ó o barulhão galera A buzina do barco A primeira vez que eu Vim pra cá Que eu Eu entrei na bausa Que fez esse barulho Mas eu levei um susto aqui galera Aqui no jogo Não sei porque Tipo assim Eu tava distraído normal Mas de repente Deu essa buzinada Mas dei um pulo aqui na cadeira O negócio foi bruto Então vamos continuar aí né Cheguemos aqui Do outro lado aqui Agora já é 10 pras 10 da noite Aqui no jogo E vamos dirigir Nessa parte do DLC Não nessa parte do DLC né Mas aqui no DLC né DLC inteiro praticamente É Tem que tomar bastante cuidado Na questão de cruzamentos galera Que tem muito cruzamento novo aí Uns negócios assim Bem complicados até Que tem que prestar atenção Pra você não ir pro lado errado Ou pra você não bater Não fazer cagada Porque Tem bastante coisa nova aí É bem legal e tal Muito bom Mas tem que tomar cuidado Pra não Pra não fazer cagada né Mais um aqui ó Tem aqui uma rotatória Pega aqui pra direita né Beleza Vamos acelerar Vou tentar entrar no YouTube de novo Pra ver se agora vai Ó aqui já tem um cruzamento bem Um pouco diferente né galera Um cruzamento bem legal E diferente olha só Aqui no meu caso agora né Eu entro aqui pra direita E aqui já tem outra entrada Pra direita nele ó E agora desce Daí eu pego Nessa rodovia que cruza Aqui com a outra Que eu tava no sentido Que eu tava indo né Olha só Aí entra uma vez Aqui ó E agora entra outra vez Agora sim Entra na rodovia É galera E não foi mesmo não Beleza Então no próximo vídeo aí Pra quem Queria que eu falasse Alguma coisa aí Comenta aí No próximo vídeo Desculpa aí por não ter como Eu comentar aqui É que o YouTube mesmo Não tá ajudando nós É isso aí galera Passar a marcha aqui né Pra não andar no verdinho Pra economizar combustível Ando em economizar combustível Acho que eu tenho que abastecer Com 260 litros Acho que vou abastecer Dá pra chegar tranquilo Lá na entrega Mas eu não quero Porque tipo assim Chegar lá já com o tanque Bem baixo Porque em cidade Não tem posto Aí eu vou chegar lá Com o tanque baixo Tá eu faço a entrega Pego outra entrega Aí eu vou pro outro canto E já com o tanque baixo Aí é perigoso né Vai que eu Pego um lugarzinho Que é difícil de achar posto Aí nós vai ter que empurrar o caminhão E é duro fazer isso Na verdade eu ia ultrapassar essa carreta Mas nem vou Porque ali já tem um posto E eu vou aproveitar pra parar aqui Vamos completar o tanque Aqui né Pra não ir continuar Aí beleza Vou puxar o estacionário aqui né Vamos completar E vamos sair de novo né galera Opa Logo né Chega lá na entrega Não tá vindo o carro Então vamos Ixi aqui tá vindo uma carreta Aí ela parou Então vamos então né A saídinha do posto É bem na subida aqui Se eu tivesse pesado aqui Ia dar uma sofrida boa Aqui pra subir Se bem que eu tô de Scania né Mas Se eu tivesse pesado E tivesse com Um Iveco Um pouco mais fraco Um Mercedes e tal Aí já ia Já ia dar pra sentir Um pouco mais a física do jogo É isso aí Tem uns caras entrando aqui Na minha frente Entrou só a carreta só Aí já vai apodar Aí já vai apodar ela Vixi ali na frente Tem um cruzamento Cruzamento não Um trevo Deixa eu ultrapassar ela logo Pra me envortar Pra pista ali Que eu tenho que pegar Pra direita Vixi Olha aí Já é aqui galera A gente Vamos fechar ela Não teve jeito não Desculpa aí Parceiro Mas Eu tive que dar Uma fechada boa Não sei Aí galera Esse cruzamento aqui Também já é diferente Como vocês podem ver Esse tipo que eu fiz aqui Dele É o mais simples Que tem Que é só pegar pra direita E já sai aqui em cima Já Mas tem um pedaço dele ali Que se for Tipo assim Se tiver indo reto Se você quiser virar Pro seu lado esquerdo Na rodovia E no sentido Pro seu lado esquerdo Aí você tem que dar Um contorno bom Aí O cruzamento É um pouco mais O trevo é um pouco Mais complicado Mas é bem legal O legal dessas coisas É que você tem que prestar Atenção em sinalização Prestar atenção E várias coisas Pra não fazer cagada Pô Acho que jogar Eurotruque É só pegar E sair acelerando Não é bem assim não Vixe A bateria do meu celular Vai acabar Só tem 3% E eu tenho que encerrar O vídeo ainda Não vai dar tempo De pôr pra carregar Mas galera Então Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Pra quem gostou do vídeo Então dê o joinha Adicione o vídeo A seus favoritos E se inscreve aí no canal Pra quem ainda não está inscrito Pra não perder nenhum vídeo Beleza galera Então fica assim então Até o próximo vídeo Falou Fui Tudo Bé Fui 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 Fui